VIVA! VIVA! Essa é lá no fundo, no fim do corredor. É o meu quarto. Coloca aqui, ó. É, tem uma outra coisinha pra arrumar, né? É um apartamento velho. Muito prazer, Érica. Vera, você mora sozinha aqui? Sim, moro. O que você tá fazendo aqui? Está muito linda, Ana Maria. Vera. Onde é que você tava esse tempo todo? Esse apartamento você comprou? Diário oficial. Artigo 1. São reconhecidas como mortas... Para. Não. Não. Que tipo de indenização é essa? Hum? E a minha morte? Por danos morais. Você tem que ficar aqui sem fazer nenhum som. Sem chamar atenção. Vamos dividir o apartamento? Por que você não vai embora? Por que você não vai embora? Luiz! Luiz! Quando foi que você estabeleceu que eu estava morto? Luiz! 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 Vem! ... A CIDADE NO BRASIL